Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, canal Grazi Schwetter Cake Designer. Vou trazer para vocês muitas novidades do mundo da confeitaria, para todos os tipos de bolos, doces e festas em si. Hoje eu trouxe um vídeo que é dúvida de muita gente sobre como fazer para medir o tamanho das formas redondas. Muita gente não sabe como medir ou mede errado. Aí na hora de comprar, vai lá na loja de confeitaria e fica pensando diâmetro? Como assim? Como é uma essa forma redonda? Eu coloco a fita métrica em volta? É por cima? Por onde que é? Então hoje eu vou explicar para vocês que é muito simples, muito fácil. Depois que você aprendeu, aí acabou. Você nunca mais vai errar no tamanho da sua forma. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui, já se inscreve no canal, deixa ativo o sininho com as notificações, mas sempre para você ser avisado dos novos vídeos que a gente vai estar postando por aqui. Tá bom? Vamos direto ao ponto. Vou pegar primeiro uma forma redonda, tá? São todas redondas. Vou começar pela menorzinha. Você vai precisar de uma fita métrica ou uma régua. Tanto faz, é para medir dos dois jeitos. Então tem muita gente que erra. Pega a forma redonda, pega a fita métrica e faz isso aqui. Isso aqui está errado, tá? Não é assim que você vai medir. O jeito de medir é muito mais fácil. Você vai simplesmente pegar o fundo ou a boca da sua forma redonda, vai vir aqui com a fita métrica e você vai posicionar ou a régua ou a fita métrica no meio. No meio? No meio da forma. No meio? Colocou no meio, você vai medir qual, o quanto centímetros deu de um ponto ao outro. Só isso. Então vamos lá, de novo. Pega a sua forma, apoia na mesa ou na sua bancada. Pega a régua ou a fita métrica, segura. No meio, como se estivesse fazendo um risco. No meio. Ó, no meio do círculo. Então você vai medir quanto deu de um ponto ao outro. Essa aqui, olha só, é a forma de 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, você vai comprar a forma, eu quero a forma de 15. Qual é a forma de 15? Você vai medir aqui e ver que ela é a forma de 15 centímetros de diâmetro. Quando você vai comprar, geralmente vem uma etiqueta já escrito. Diâmetro, 15 centímetros. Diâmetro, 20 centímetros. Diâmetro, 35 centímetros. De qualquer forma, se por acaso a forma que você for comprar, se for de repente usada, alguma forma que não tem mais a etiqueta, leva a fita métrica ou leva a... a uma régua e mede. Mede não tem problema algum. Porque de repente você precisa de alguma forma para um bolo de 2 quilos, de 3 quilos e você tem que comprar a forma exata, o tamanho exato que vai dar para aquela quantidade de bolo. Então você não pode errar, tá? Então, outra hora eu vou vir com mais vídeos falando sobre os tamanhos e quantidade de bolo de cada forma. Resumindo, você vai colocar a... posicionar a fita métrica no centro ou a régua e vai medir o quanto tem de um ponto ao outro. Essa tem 15. Agora eu vou pegar um pouquinho maior. Pega a forma, pega a régua ou a fita métrica, posiciona aqui e marca... posiciona no meio, sempre no meio, ó. Nunca aqui em cima vai dar errado. Se posicionar aqui em cima, o diômetro vai dar errado. Nem embaixo, é no meio. É na largura maior. Então, daqui até aqui. Posicionei certinho. Quanto deu? Quanto deu essa aqui? 20... Não. É, tá certo. Que eu vi ao... Eu tô vendo na câmera ao contrário. 20 centímetros de diâmetro. Eu vou ver se eu tenho uma régua aqui e vou medir pra vocês pra verem como faz com a régua. Peguei uma régua aqui. Com a régua também é super simples, ó. Mesma coisa. É que essa régua minha já tá meio apagada. Vai pegar a régua, vai colocar bem no meio, ó, no meio e vê. Vai ver quantos centímetros deu aqui. Aqui tá apagado, mas ela deu lá no 15. Coloca e mede. Quanto deu de um ponto a outro? Esse é o diâmetro. É assim que mede o tamanho da forma redonda. A mesma coisa com a forma maior. Posição na régua no meio, ou a fita métrica, mede quanto tem... Opa, deixa eu segurar aqui. Desse ponto até esse ponto. Quanto dá? Qual a distância daqui até aqui? Esse é o diâmetro. Enfim. Se você ficou com alguma dúvida, isso não tem segredo. Então, você nunca mais vai medir forma redonda passando a fita métrica em volta. Assim tá errado. Nunca... Você nunca vai acertar o tamanho da forma. É simples. Posiciona no meio. Ó, de assim, ó, de assim. E vê quanto tem de um ponto até outro. Essa é a de 15 centímetros de diâmetro. Tá bom? Se você não entendeu alguma parte, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou trazendo os vídeos conforme a dúvida de vocês. E comentem. Se você entendeu esse tudo certinho, deixa um like, compartilha com quem tá começando no mundo dos bolos, da confeitaria. Porque esse é o começo. É a maior dúvida de todas. Ah, qual forma? Quanto de diâmetro? Qual a medida? Eu mexo em volta? Não, nunca mais você vai medir em volta. É sempre daqui até aqui. É a distância... Só que medindo no meio. Tá bom? Deixe a sua dúvida. Dúvida de especificação, dúvida sobre massa, sobre recheio, dúvida sobre como vender. Qualquer dúvida no mundo da confeitaria, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou lendo os comentários e a partir dessas dúvidas, eu vou criando uma lista de vídeos. conforme eu for gravando, eu vou postando aqui. Se a sua dúvida for a escolhida, eu vou gravar um vídeo diretamente pra você, que vai servir diretamente pra você, que é a sua dúvida. E eu vou esclarecer pra sanar aquela questão e você conseguir fazer seu bolo, seu doce, conseguir comprar os materiais, conseguir fazer algum cálculo que você tá em dúvida, pra te ajudar a já avançar, resolver essa parte e ir pra frente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa as notificações aqui, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com todo mundo que tá no mundo da confeitaria. A gente vai trazendo mais gente, quanto maior o número de pessoas, mais pessoas a gente consegue ajudar e tirar todas as dúvidas. E eu vou tentar sempre trazer dúvidas que ninguém explica, que nenhum outro canal tem, pra que a gente desmistificar qualquer assunto. A gente tem muitos assuntos, são muito comuns, a gente vê que tem muita repetição de vídeo. Então, eu vou tentar trazer pra vocês coisas que ninguém fala, coisas que ninguém explica pra vocês. Eu vou tentar trazer isso resumido, já pra resolver o problema de vocês. Obrigado quem assistiu e não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e vai lá nos comentários, deixa qual o próximo vídeo, qual a sua dúvida, o que você quer ver aqui no canal. Bom, obrigado gente, um beijo, tchau, tchau, até qualquer hora.